E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2017. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal para que você não perca mais nenhum vídeo aqui no canal Matemadicas. Então para deixar a questão na tela, você pausa o vídeo e tenta resolver. Essa figura aqui faz parte da questão e não dá para colocar aqui no YouTube na descrição do vídeo ainda. Daqui a pouco a gente consegue colocar figuras também na descrição desse vídeo. Então você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução, certo? Então, pô! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é bem tranquila na parte de geometria. Não tem muita coisa mirabolante aqui. O que você tem que lembrar, conceito de área basicamente. Então vamos ler a questão, separar os dados e fazer as contas. Vocês vão ver que é bem tranquila mesmo. E eu deixei aqui, isso aqui escrito fora de escala, porque é para a gente não pensar, visualizar a figura e sair fazendo conta com os pedaços. Por exemplo, se aqui vale 15, aqui está parecendo com metade, é 7,5, não tem nada a ver isso. O que vale são os números. Então vamos fazer as contas, vamos ler o enunciado, para depois a gente ter certeza do que a gente está fazendo, certo? Um terreno retangular ABCD, então ABCD, então isso aqui é um retângulo. Então se é um retângulo, esse lado é diferente desse. Com AD igual a 15 metros, então está aqui o segmento AD, 15 metros, será dividido em dois lotes, conforme mostra a figura. Então lote 1 e lote 2. Continuando, sabendo-se que SC, esse traço aqui em cima significa segmento, pedaço de reto. SC é igual a 2 terços de AD, ou seja, SC, esse pedaço aqui, vale 2 terços desse pedaço aqui, AD. Vamos continuar, que isso é um dado do problema. E que a área total do lote 1 é o dobro da área do lote 2. Então vamos escrever isso em matemáticais, porque está em português. Então a área do lote 1 é igual, é o dobro da área do lote 2, é duas vezes a área do lote 2, certo? Então essa área aqui é duas vezes essa daqui. Não tentem imaginar que eu desenhei de propósito essa duas vezes maior que essa não, porque está fora de escala. Continuando, é correto afirmar que a medida do lado DC, então a pergunta do problema é DC. DC, isso aqui, é esse pedaço inteiro aqui. Isso que é a pergunta do problema. Destaque o que você está procurando para que você não caia em pegadinhas no final, ou seja, acertar as contas e assinalar a alternativa errada. Então é isso que você tem. Partindo disso, vamos calcular esse lado DC. Não temos nada por enquanto aqui. Vamos calcular isso aqui, SC 2 terços de AD. Então vamos pegar disso daqui. SC é igual a 2 terços de AD. AD vale 15, então aqui é 15. Se você tem dúvida nessas multiplicações de frações, operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre essas operações. Então vai ser SC, segmento SC, igual a 2 terços de 15, ou 2 vezes 15, 30, dividido por 3, SC igual a 10. Quer dizer que o segmento SC, esse pedacinho aqui vale 10. 10 metros, está tudo em metro. Continuando porque a gente ainda não consegue achar esse lado total, falta esse pedacinho aqui. Como que a gente vai achar? Por isso aqui, a área 1 é igual a 2 vezes a área 2. Vamos ver quanto vale essa área 2 aqui. A área de um quadrilátero é a multiplicação da base pela altura, ou lado vezes lado. Se você tem dúvida em áreas, perímetros, volume, clica nessa letra aí que tem uma aula de geometria básica para você entender esses conceitos. Então vamos fazer isso daqui. A área do lote 2, então vai ficar aqui, nesse cantinho aqui. A área do lote 2 é igual a 10 vezes 15, porque aqui também vale 15. Então, 15 vezes 10 ou 10 vezes 15. Então aqui, 15 vezes 10. 15 vezes 10 vai dar 150 metros quadrados. É essa área aqui que vale 150 metros quadrados. Tudo isso aqui. Diante disso, a gente tem esse cara aqui, e ele está aqui, e a gente tem a área 1. A área 1 é 2 vezes a área 2. Então vamos colocar aqui, a área 1 é 2 vezes a área 2. A área 1 é igual a 2 vezes 150. A área 1 é igual a 300 metros quadrados. A área 1, que é esse cara do lote 1 aqui, 300 metros quadrados. Só que a gente não está em busca nem da área 2, nem da área 1. A gente quer esse pedaço aqui. Bom, agora pensa aqui comigo. Se você tem essa área aqui, e você tem esse lado, e você precisa desse lado, que eu vou chamar de x, é esse pedaço que você precisa encontrar para somar com esse 10 e saber quanto vale o lado descer. E aí a gente vai fazer o seguinte. A área do lote 1 também pode ser calculada como esse lado vezes esse, ou esse vezes esse. Tanto faz a ordem. Então vai ser 15 vezes x. A área 1 a gente encontrou que é 300. Então vai ficar 300 igual a 15 vezes x. Eu vou inverter isso aqui. x igual a 300, esse 15 que está multiplicando, passa dividindo. x igual a 300 dividido por 15 e vai dar 20. 20 metros. Se você for afobado e não prestar atenção no que você está procurando, você vai assinalar a alternativa C dessa versão dessa prova, que vale 20. Mas na verdade a gente quer esse x, que vale 20, mais esse 10 que a gente calculou aqui. Então a gente tem que somar mais 10 aqui e encontrar 30 metros. 30 metros está na alternativa E. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Ela não é difícil. Basta que vocês lembrem do conceito de área e vejam o que o problema deu e sair calculando as coisas que ele pediu. E não esquece de anotar o que ele pediu para você não assinalar a alternativa errada. Certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Clique em gostei, divulga para os amigos e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! Tchau!